Galera, domingão de atualização, bora lá ver o que veio e depois fazer um packzinho né, pra ver se a gente tem sorte de tirar algum jogador Aí veio galera, o giro aleatório, bônus de login, beleza, vamos ver aqui os eventos Tá aí, evento contra a IA, Italian Clubs, como eu havia dito pra vocês Dando aquele treino de habilidade, o GPzinho, e só né, vamos ver aqui também no evento online Aquele evento online dando 50 moedinhas aqui pra gente, esses outros eventos aqui já estavam E aí está, programa de habilidade e 50 moedinhas pra nós, beleza? Vamos olhar aqui nos banners né, porque as vezes chega uma coisa aqui e a gente nem vê Ainda tá o Goretzka ali, tal, beleza, é, é isso né Jogo diário de pênalti tá ali já, e veio a box que eu falei pra vocês né galera Muita gente dizendo que viria o Ronaldinho Gaúcho, eu falei também né, no vídeo de atualização Nos vídeos de novidade eu falei, gostaria muito que viesse o Ronaldinho Gaúcho, mas não é o caso né E a Konami pelo fato dela ter adicionado o Evair, deixou ali uma suspeita né, que viria esses caras aqui mesmo E vocês podem pegar aí meus vídeos de previsão das novidades, eu falei que viria né Del Piero, Evair, Diego Milito, beleza galera? Tá aí, Del Piero jogador de infiltração, joga de meia atacante, de SA e de centroavante O Del Piero, temos aqui o Diego Milito, homem de área, estilo de jogo dele E temos aqui o Evair, brasileiro Evair, homem de área também né A galera não curte muito esse estilo de jogo, mas tá aí galera Então bora lá, vamos ao que interessa, vamos fazer nosso packzinho Tem ali 710 moedas, vamos fazer 7 giros aí de 100 pra ver se a gente tem sorte, beleza? E vamos lá, primeiro giro Já tá ali o... O estádio brilhando, vamos ver Veio nada né Veio aí o Caprilli, goleiro Vamos lá Mais um girinho Olha O estádio ali já deu uma diferenciada, mas aí é só ilusão né Konami gosta de iludir muito A gente que faz pack in open Zirkezi? Não É o Bala Enzola Bala Enzola Vamos lá, próximo giro 400 moedas ainda ali Diz aí galera, vocês vão em busca de alguém nessa box aí? Se der o Piero, tá interessante hein Na verdade é o mais interessante aí, de acordo com a meta do jogo né E aí veio o Sopi Lateral direito, é muito veloz esse cara aqui hein Vamos lá Vamos lá, mais uma oportunidade, vamos ver É meu filho Tá difícil hein Veio foi nada Giovanni Simeone aí O filho do Simeone E aqui vamos lá, mais um girinho Nem destaque, a Konami tá mandando A Konami tá segurando o jogador hein Tá aí o Insagem O Insagem aí Bora lá, mais um giro Vamos lá Vamos Konami, faz a boa Só aqueles foguinhos ali pra iludir É o Charal hein E chegamos aqui galera No último giro Bora lá É o último girinho Vamos ver agora a Konami Cê é doido? Mandou foi nada Então tá aí galera O goleiro Falcone E a Konami não mandou nenhum destaquezinho pra gente hein Konami Foi maldosa Sete giros aí E o melhor que a gente tirou foi quem? Nem uns 5 estrelas Cara, olha isso Olha isso O melhor que a gente tirou foi o Simeone ali galera É, então tá aí Boa sorte pra quem vai tentar nessa box Foi o vídeo de domingão Tamo junto galera Até os próximos vídeos Valeu e fui Fui